Ela é casada Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álcool de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álcool de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Só de dar uma mudança Você não pode ter uma mudança Agora eu não vou é com você Legenda Adriana Zanotto